Já foi aprovado pela Comissão Mista da Câmara de Goiânia o projeto de resolução da mesa diretora que cria a figura do quarto vice-presidente e mais dois assentos nas duas principais comissões da casa. Junto ao projeto também foi aprovada a emenda apresentada pelo vereador Juarez Lopes do PDT que antecipa a eleição da mesa diretora. Nesse caso, a eleição poderia ser realizada em sessão especial a qualquer momento com convocação feita apenas 48 horas antes. A ideia da antecipação não foi aprovada por Lucas Quitão, do PSL já que o projeto não teria cumprido o prazo de 24 horas para a convocação e não teria ido para o sistema da casa. Me posicionei desde o início, contrário a essas mudanças que antecipam a eleição da mesa diretora e criam postos, cargos e outras coisas que indiretamente vai aumentar as despesas da Câmara consequentemente as despesas do município de Goiânia. Existe uma lei federal em vigor, a 173 de 2020, que proíbe isso. Enquanto durar a pandemia do coronavírus, o poder público está impedido de aumentar as despesas. Com a aprovação da emenda na comissão mista da Câmara, o próximo passo agora é a apreciação em plenário onde o projeto, que altera o regimento interno da casa, vai passar por duas votações. A gente tem que cuidar das vidas, a Câmara deveria estar preocupada em agilizar a imunização dos goianienses e também, claro, cuidar das empresas e dos empregos que estamos perdendo diariamente. E aí E aí E aí